Oi gente, tudo bom? Eu por aqui de novo, eu sou a Dalila, nós estamos conversando sobre expressão artística, essa é a aula 2, nós vamos conversar sobre processos de criação e criatividade. Se você não viu o primeiro vídeo, assiste que tá bem legal. Pra começar essa aula, gostaria de saber, o que é criatividade pra você? Você se sente uma pessoa criativa? Criar é um processo natural. Todo ser humano é criativo, porque a criatividade é uma habilidade nossa. Um bom exemplo sobre isso é você observar uma criança, ou mesmo lembre-se de você quando criança. As crianças, a cada novo dia, experimentam uma nova forma pra comer a sua comida, pra se vestir, pra andar, pra falar, pra brincar. Todos os dias ela cria algo novo na sua rotina. E essas criações vão começando a compor o nosso repertório. O que acontece com a gente, ao longo dos anos, é que nós vamos perdendo essa nossa capacidade de criar coisas novas. E vamos nos condicionando a apenas repetir alguns hábitos ou modelos. E por que é que isso acontece? Porque nós vamos nos condicionando a perder a nossa curiosidade em querer descobrir coisas novas. E isso faz com que a gente perca a nossa capacidade de criação. O que vai acontecendo conosco, ao longo dos anos, é que nós vamos perdendo essa capacidade de curiosidade em descobrir coisas novas. E vamos nos condicionando a repetir alguns hábitos e modelos. E o fato de nós fazermos isso, faz com que nós vamos bloqueando a nossa criatividade. Ou seja, não existem pessoas sem criatividade. Existem pessoas que bloquearam essa curiosidade em criar coisas novas. Você consegue se lembrar qual era a sua brincadeira preferida na sua infância? E quando foi a última vez que você brincou na sua vida? Você sabia que a brincadeira é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos? É através da brincadeira que a criança vai descobrindo sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre a interação com os outros. A brincadeira é essencial para um processo saudável de aprendizagem. Além de ser através da brincadeira que nós vamos conseguindo imaginar outros mundos possíveis. E provavelmente você que está vendo esse vídeo não é mais criança. Mas isso não é motivo para a gente deixar de ser criativos. É possível desenvolvermos novos hábitos que nos ajudem a trabalhar cada vez mais com criatividade. Para que isso aconteça, é muito importante você sair do seu condicionamento. Sair da rotina. Se você faz sempre tudo igual, acorda no mesmo horário, repete a mesma forma de fazer as coisas ao longo do dia, isso bloqueia muito a sua criatividade. Então procure fazer coisas diferentes do habitual. Agora vamos aprender alguns passos muito simples que podem nos ajudar nisso. Uma coisa que você precisa ter em mente é que para a gente trabalhar processo de criação e criatividade, é importantíssimo a gente resgatar essa nossa essência de criança. Essa nossa essência de curiosidade sobre a vida. Fuja do que é óbvio. Aprenda a fazer mais perguntas, aprenda a ter curiosidade, queira conhecer novas pessoas, novos lugares. Tudo isso é muito importante. Para criar, é preciso ter mais ar, mais espaço. Quanto mais espaço você abre, melhor é o seu processo de criação. Dicas muito importantes para essa nova rotina para uma pessoa criativa. Tenha sempre por perto caderninhos de anotações. Se possível, leve sempre contigo aonde você for. Toda nova ideia, toda inspiração é bem-vinda. Anote. Pode não ter uma noção do que isso vai servir no momento, mas em algum outro momento isso vai ser importante para te ajudar no teu processo de criação. Busque por pessoas ou lugares que te inspirem. Ah, mas estamos aí no Covid, não posso viajar. Não precisa. A gente viaja através de leituras. A gente viaja através de imagens. A gente viaja através de pesquisas que a gente pode fazer na internet. Sempre é possível a gente criar novas formas. Saia do óbvio. Busque novas metodologias. Encontre novos caminhos. Outra dica muito simples. Faça coisas do seu dia a dia de uma maneira diferente. Por exemplo, se você escova sempre seus dentes com a mão direita. Comece a escovar seus dentes com a mão esquerda. Se você faz sempre o mesmo caminho para voltar para casa, procura fazer um caminho diferente. Pequenos hábitos vão fazendo a diferença ao longo do tempo. Lembre-se da importância que é respirar de uma maneira consciente. Trazer mais ar para o seu corpo. Observe a sua linguagem corporal. Aquilo que nós conversamos no nosso primeiro encontro. Outra prática muito importante. Aprender a ter momentos de ócio e de silêncio. A nossa mente também precisa de descanso. Se nós estamos todos os dias fazendo coisas, nós vamos nos estressando com a quantidade de tarefas. E isso vai fazendo com que a gente deixe também a nossa capacidade de criar novas coisas. Muito importante, aprender a dar um descanso para a sua mente. Ao longo do tempo, conforme você vai experimentando esses novos hábitos na sua rotina, você vai começar a perceber em quais momentos do dia você se sente mais criativo, em quais momentos você se sente mais apto para criar coisas novas, para aprender coisas novas. E isso faz parte do seu trabalho de autoconhecimento. Porque não é um caminho único, uma receita única para todo mundo. Nós somos únicos e é muito importante você se conhecer e descobrir o que é bom para você. Outra questão essencial para a gente trabalhar é, para viver uma vida criativa, é preciso perder o medo de errar. Ao longo dos anos, nós somos muito treinados para obter sempre o sucesso das coisas. Mas não há sucesso sem muitos fracassos. Nós não temos consciência, mas antes de aprendermos a andar, nós caímos muito. A gente levou muito tombo para aprender a andar. E na vida é assim. Para você encontrar o teu melhor jeito, você vai ter que lidar com o fracasso. E isso faz parte do processo. Não se apegue aos erros. Aprenda que o erro faz parte do caminho. E continue até você conseguir andar. E agora quero deixar aqui para o final, algumas brincadeiras que vão te ajudar a resgatar essa essência de alegria da sua criança interior. No seu dia a dia, você pode encontrar um amigo, um amigo, companheiro, companheira, até os seus pais. Uma pessoa que esteja disposta a fazer essa brincadeira contigo. Vocês vão fazer o jogo das perguntas. Só pode fazer perguntas. Então, todo diálogo é feito através de perguntas. Você gosta de brincar disso? Por que não? Percebe? Toda interação é através de perguntas. Ou você pode trazer a interação do não pode dizer não. Durante a conversa, toda interação, toda resposta, não pode trazer a palavra não. Senão o jogo começa de novo. São pequenas coisinhas que nos tiram do habitual, da forma habitual de interagir uns com os outros. E vão trazendo mais ideias para a nossa mente. E se tem alguma brincadeira que você lembrou e que você gostaria de resgatar na sua vida, não tenha medo de parecer ridículo. É muito importante você ter hábitos que te tragam prazer de viver. Tudo isso é muito importante para o seu processo criativo. Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado desses encontros. E espero que você consiga ser aí um explorador, uma pessoa curiosa com a vida, pra resgatar esse encanto e essa magia. Que tudo isso nos ajuda a ter uma melhor expressão artística e melhor qualidade de vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.